Música E aqui, Feriadão Rack Club, duas gatíssimas curtindo o reggae. Hoje, dá pra dançar coladinho, dança solto, como é que tá o clima aí na pista? Bem coladinho. Tá massa, tá massa. Corre a pele que vocês mais gostam de curtir aqui. Natural Colley. Dá pra dançar coladinho com gatinho legal? Dá, demais. Qual a diferença de dançar solto e dançar capugando no pescoço do gatinho? Bem legal, né? Com certeza. Bom, e agora? Rack Club TV especial, conversando com o cara, o cabeça de tudo, reggae, clube, lotação, todos os dias, semana inteira, pesadão o reggae clube. E aí a sensação de ver a casa cheia? Legal, o Recruado tem oito anos, né? Hoje é feriado aqui, não é tradição abrindo a feriado, mas tá show. E quanto ao Recruado TV, são duas mil visualizações, tendem a crescer, a gente tá aí fazendo experiências, encaixando os quadros. Eu tô amarradão. Bom, e aqui do lado dele, Sam, o cara que todo mundo conhece no Recruado. Como é pra você estar dentro desse desenvolvimento todo da casa do Recruado, que é a casa tradicional da música jamaicanas? Pra mim é sempre uma satisfação, um prazer, engrandecendo esse reggae clube que é tão famoso e que cresce cada vez mais e que só acrescenta o reggae nacional. Bom, e aqui tá que são? Lançamento de quadro. Canto das tribos, lotação geral. Tribo de Jah, ano 2001. Reggae trou começando pra você. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso? 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 O que é isso?